Gente, esse filme foi animal. Meu Deus, quem não assistiu, corre pro cinema assistir, que é maravilhoso. Olha, deu pra ter todas as sensações do mundo. Deu pra rir, deu pra chorar. Chorei, tá falando sério. Olhava pro Pipo assim, às vezes o Pipo tava falando assim, ó, as caras assim, falava, sabei? Meu, deu pra se assustar muito, se levava alto susto. Tipo, meu Deus, meu Deus. Nossa, deu pra ter todas as sensações possíveis. É, galera, o filme tem romance, tem ação. É fantástico, meu, todo mundo tem que assistir. Sério, muito bom. E amanhã mesmo eu vou comprar o livro dos outros dois, né, pra saber o que vai acontecer, né, que é uma trilogia. Então tem mais filme pela frente ainda e, ó, quem não assistiu, assiste, sério. É isso aí, então, galera. Então a gente convida todo mundo pra assistir Jogos Vorazes, que vale muito a pena, a gente garante pra vocês. Muito mesmo. É isso aí, beijo. Valeu.